Fala galera, eu vou mostrar pra vocês aqui um amplificador que eu adquiri recentemente É um PIV, né? É um PIV R158 Esse aqui, peguei esse amplo usado Esse aqui é americano, né? Made in Usa Tá aqui no painel aqui Da tecnologia TransTuber, né? É patenteado pela própria PIV É um amplificador que tem um som muito bacana Tem um drive, o pessoal gosta muito do drive desses amplificadores dessa linha, né? Mas eu particularmente, eu curto mais o amplificador, o som clean desses amplificadores É um som bem consistente e lembra realmente um som de válvula, né? Essa tecnologia da PIV Esse aqui é um amplo de 15W de potência, né? É um amplo pra estudo, né? É um amplo pra estudo, bem simples de você utilizar Tem uma saída pra fone Uma entrada aqui, P10 pra você ligar seu instrumento É um playback, né? Um MP3 aí Dá pra você ligar um violão, mas funciona bacana Como se fosse um som mais flat, né? Ele não passa pelo pré, né? Quando você liga aqui essa entrada aqui Esses comandos não interferem, né? Essa entrada aqui, você tem que controlar o volume pela sua fonte sonora O input de entrada do seu instrumento, o volume Aqui, ele tem uma chavinha que muda o canal clean pro canal seu Enquanto tá pra cima, é o canal clean apertado Ele aciona o canal drive E com a utilização padrão de quase todos os aplicadores, né? Grave, médio e agudo Certo? Esse Botãozinho aqui que é no canal drive Ele aciona A parte da distorção, né? Quando você vai aumentando, vai aumentando a distorção Aí No canal drive, você solta o volume aqui, o post, né? Essa é a tecla aqui, o post Não sei se bem que fala em inglês Aí você vai abrindo o volume por aqui, ó Aí vai liberando O volume Se você abaixar aqui, você consegue a distorção E volumes baixos E aqui você vai controlar a quantidade de distorção O interessante desse botãozinho também aqui Que ele interfere também no canal clean Quando você aumenta ele aqui, vai aumentando Ele Dá a sensação de mais compressão, mais comprimido o som, né? Um som assim Como eu falei, lembra a válvula, né? É um aplicado bem bacana Certo? É um aplicado pequenininho É da série da pibli Eu já tive o... O de... O 110, né? Que é o abaque do Bandit, 112 Já tive o de 25 Watt Agora eu tô com o de 15, né? E abaque desse tem um, se não me engano Se não tô enganado Ela já tem um abaque desse Não sei Não vem muito bem a série Mas se não me engano Tem um menor que esse ainda, né? Depois, quem tiver interesse É só pesquisar aí Fazer um aplicado Mas o que eu recomendo É ativo, igual eu falei com vocês O 110 O... O... O modelo 110, né? Que é... 40 Watt, se não me engano E o de 25 Watt Que é um após esse Esse aqui É o de 15 Watt Uma bem bacana É... Funciona super bem Pra você tocar aí Pequenas apresentações No quadro, né? Não é uma pra você tocar Na apresentação pra estudar Traseira aberta Tá? Esse aqui é 127 Watt Bacana O cabo desse modelo aqui Em questão, né? Fixado Na... Na parte do chassi do aplicador Certo? Então Tem a linha Uma outra linha aí É no mercado A linha mais atualizada Esse aqui Comprei ele usado Mas bem conservado Essa aqui é a linha americana Bacana? Então Recomento a vocês É um aplicador bem bacana Pra você estudar Tocar em pequenas Apresentações, né? O canal clean dele Funciona super bem Eu vou conectar aqui Pra vocês ouvirem um pouquinho Certo? E... Qualquer dúvida Vocês podem deixar nos comentários É um falante pequeno, né? Falante aqui de... Se não me engano É oito polegado É oito polegado É oito polegado É oito polegado É o falante pequeno Mas responde bem Pelo tamanho do falante Está produtivo, né? Esse falante Também meio pedido De noção de esse falante Mas é oito polegado É oito polegado Esse falante Porque eu estou na dúvida É oito polegado Mas só para vocês pesquisar Aí a linha Regi158 Vocês vão ter mais informação Nele no site Dos vendedores Aí Aqui Porque esse meu É o modelo mais antigo Mas compartilha o mesmo DNA Do lá Porque é essa tecnologia Transitutivo da PIVN Bacana? Eu gosto de ter esse modelo aqui Por isso que eu até comprei Eu gosto de ter esse design Até o logomagro, tá? Então, modelo diferente O modelo mais antigo De mostrar um somzinho Para vocês virem aqui Tem que ver Um diazinho de adquirir Esse identificador É... Fala super bem Tem um amigo Vocês podem adquirir Para vocês estudarem em casa Ou até mesmo gravar Quem tem estúdio Esse microfone Vai dar certo, né? Gostou o som Eu não sou profissional Eu faço mais É barulho É... Só para vocês verem O som do lá Porque o lado A guitarra está até um pouco desafinada Eu estou sem tempo de afinar aqui Então eu vou gravar Para vocês verem aqui Mas é um som interessante Esse aplicador Deixar tudo no meio Tudo flat Vou cortar a gima aqui T635 Capitação Perfect tone Fiat 50 E... Assata o book Na ponte Eu vou mostrar para vocês Aqui um somzinho Eu assiava aqui Tudo no final O volume Quer dizer Tudo Os tone Também tudo aberto Está tudo no meio aqui Estou no meio Estou toda Cuidado Estou no meio Vocês veem o som Nela Capitação aqui Do braço Da guitarra Agora a captação Graça em meio Meio Aqui em meio E ponte Agora é somente A ponte Taca? Como é um aplicador pequeno Falando pequeno É um aplicador que soa Assim mais agudo Nessa guitarra A minha tende a soar Um pouco mais agudo Que a captação Baseada na senha De um fret 50 É um computador mais Mais talado Mais agudo E eu vou Timbrar com vocês A configuração Que eu gosto bastante Que é Deixar aqui o volume Por volta De uns 7 a 8 Quase no máximo Ele encorre bem De tantas afinadas Eu estou Tocando aqui Fazendo barulho Nem nada Para funcionar E eu estou Eu gosto De cortar Também o agudo Como eu falei Essa guitarra Ela é aguda E essa linha De aplicador Essa linha Menor da PIVA Tem um som Mais íntegre Um som Mais agudo Eu corto Um pouco O agudo Eu gosto Também De enxergar Aqui os botãozinhos Chavinhos Do pré Ele dá Uma equilibrada As agudas Ele dá Uma comprimida No som Fica assim Bem parecido Com a válvula Música Amém. Amém. Bacana, então você tem que dar um som bem encorpado, né? Tu vai abaixar no máximo aqui, ele dá mais encorpado, né? Se você quiser dar uma esculpida aqui no meio, também você pode dar... Essa guitarra mídia é mais médio. Mais média, né? É uma esculpida de guitarra da Gimini. Marupá e... Machu. Mas olha o som assim, bem parecido com o valvulado, né? Eu ativo o valvulado. Eu sou um clã maravilhoso. Eu, particularmente, acho que o clã já salva essa linha por causa das duas que já comprei da PIB, essa linha Transtub, o clã é maravilhoso. O 112, então... Nunca tô aqui pessoal mesmo, mas eu já vi vários review, né? Então, o som encorpado gostoso demais. O 110 é maravilhoso. de ativo, né? É um clã assim, bem harmônico, sem efeito nenhum, né? Um clã... 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 Tá desaffinado, né? Tô tocando a linha aqui também. Mas é um foco que dá pra focar bacana aí, né? Eu gosto bastante de você aumentar bem o canal de volume, né? E dar uma chegada aqui no botão pré, aí ele dá uma esquentada, uma comprimida no sol. Fica uma som bem quente, bacana. Eu gosto dessa timbara. E o agudo, praticamente, dessa guitarra aqui, vai quase, deixo no 2, mais ou menos. E dar uma encorpada bacana no sol. O vidro tá ficando grande demais aí, porque a dúzia tem os comentários aí. Então, uma simples de usar. Aqui você pensa, vai pro drive, né? Bacana, qualquer coisa que ele deixe aí nos comentários.